Roda que é pra roda se formar Morena, roda a tua saia Que o sol vai de raia com Deus liga Morena, roda a tua saia Roda que é pra roda se formar Morena, roda a tua saia Que o sol vai de raia com Deus liga Morena, roda a tua saia Roda que é pra roda se formar Morena, roda a tua saia Que o sol vai de raia com Deus liga Morena, roda a tua saia Roda que é pra roda se formar Morena, roda a tua saia Roda que é pra roda se formar Morena, roda a tua saia Morena, roda a tua saia Roda que é pra roda se formar Morena, roda a tua saia Roda que é pra roda se formar Morena, roda a tua saia Roda que é pra roda se formar